Olá, bem-vindos. Vamos então ver como é que vai ser o mês de junho de 2014 para os nativos do signo de Carneiro e que orientações astrológicas podem ajudar a tornar o vosso mês um pouco melhor. Ora, o mês de junho vai começar com um belíssimo laço entre Marte, o vosso regente e o Sol. Trazendo então aqui uns 10 dias, uns cerca de 10 dias em que a nossa energia está mais fluida, mais consciente. E isto será com certeza muito bem-vindo, uma vez que este Marte não se tenha encontrado nas suas condições ideais, não só porque ele não se encontra a transitar de uma forma especialmente demorada este ano, o signo de balanço, o signo oposto. Portanto, relacionando, ativamos o sonho da nossa casa, dos relacionamentos, mas também porque ele saiu há pouco, em maio, do movimento de droga, o que ainda tornou todas as ações, todos os temas de Marte, que é isso mesmo, é o ânimo à ação, tornou-os ainda mais complicados, um pouco sempre em desafio. Marte esteve envolvido na grande cruz cardinal do mês de Abril, em oposição a Urano, em quadratura a Plutão e Júpiter. E este mês, então, nestes primeiros 10 dias, ele está muito mais livre, muito mais à vontade e muito mais consciente também. E é bom que usem estes primeiros 10 dias para alguns ajustes em temas que têm estado mais visíveis na vossa vida, na relação com os outros. Uma vez que ele, no dia 15, volta a fazer uma quadratura a Plutão e Vossa Casa 10. Portanto, atenção aqui a conflitos com figuras da autoridade, a sensação de que os vossos próprios propósitos, que é algo que está a ser proposto com este Urano na Casa 1, encontram grandes obstáculos. E esta quadratura Marte-Plutão torna este Marte demasiado guerreiro, digamos assim. E alguns destes conflitos podem vir a ter repercussões mais tarde, que não estejam realmente nos vossos planos. Então, um pouco de atenção na segunda quinzena, porque fica novamente ativada esta ligação de desafio entre Marte, Urano e Plutão. Outro tema ao qual necessitamos dar atenção no mês de Junho está relacionado com o planeta Mercúrio. Mercúrio vai, no dia 7, entrar naquilo que já terão ouvido falar mais vezes, que acontece normalmente três vezes por ano, que é o movimento retrógrado, aparentemente Mercúrio, que se encontra no dia 7, no ciclo de caranguejo. Portanto, estando a agir na vossa casa da família e, nesta fase, vocês têm estado, provavelmente, com os vossos pensamentos mais nestes assuntos, a necessidade de organizarem melhor os assuntos de casa. É possível que nesta fase tenha havido uma vontade de arrumar melhor estes temas, de estar com a família, de ouvir histórias sobre o vosso passado familiar. Tudo isto são assuntos muito relacionados com o Mercúrio a transitar à casa 4. No dia 7, então, como disse, Mercúrio vai entrar no movimento retrógrado. E o que é que, no fundo, isto quer dizer? Em primeiro lugar, geralmente, e como disseram, já terão ouvido de outras pessoas, muitas vezes, exige-nos uma atenção especial, em geral, para todos os tempos com ela relacionados. Ou seja, viagens, comunicação, todas as formas de comunicação. Tudo quanto é informação fica nestes períodos de retrogradação de Mercúrio, sujeita a mal-entendidos, a enganos, a lapsos, inclusive à perda de informação. Então, antes de que a lente, neste momento, é aconselhável a que se faça uma... Se tem alguns procedimentos de segurança relativos à informação que todos temos, hoje em dia, no nosso computador, aos dados ou ao telemóvel, porque assim estaremos melhor preparados para qualquer eventualidade que aconteça depois. E, especialmente aqui, no vosso caso, isto será especialmente relevante em relação à informação e à documentação que possa estar relacionada com assuntos familiares. No dia 18, uma vez que, como se disse, Mercúrio entra em movimento retrógrado, aparentemente anda para trás, então, no dia 18, ele vai regressar aos signos géneros. E aqui os temas são, novamente, os temas de Mercúrio em geral, que é a comunicação. E, na segunda semana... Peço desculpa... Então, sim, Mercúrio, estava só aqui a ver algumas notas. Mercúrio estará, neste movimento, estará, então, fará com que todos os temas da comunicação não estejam tão favorecidos e que exigem, exigem a verificação. Ao enviar e-mails verificam duas vezes os destinatários, se levam os anexos adequados, porque tudo isto, por vezes, nestas alturas, acaba por não funcionar da melhor maneira. O que é que funciona, bem, quando Mercúrio está retrógrado? Exatamente aqui, no vosso caso, especialmente até o dia 18, fazerem uma espécie de revisitação a assuntos relacionados com o vosso passado familiar, a assuntos no vosso lar, portanto, tornar o movimento no vosso lar mais fluido, no sentido que Mercúrio precisa dessa área de trabalho para se poder movimentar. E, depois do dia 18, então, estamos todos convidados a, de alguma maneira, reparar assuntos relativos à comunicação. Isto, então, esta influência estará presente durante, do dia 7 até ao final do mês. Na segunda semana, há aqui um aspecto muito positivo de, bem, a Tultão trazendo a possibilidade de haver alguns ganhos extras, ou, de alguma forma, a sensação de gratificação e de recompensa, que, com certeza, será bastante agradável. E é também algo que nos permite este aspecto de Plutão, Vênus, permite curar alguns assuntos, que, provavelmente, com estas ações de Marte, na vossa casa 7, poderão ter ficado um pouco feridos. E, agora, este apoio do Plutão, Vênus, trará uma oportunidade muito benéfica. Na terceira semana, já se traz outra tónica completamente diferente, quando Saturno, na casa 8, vai fazer uma posição nova na arte, na casa 2, trazendo aqui alguma necessidade de repensarem mais seriamente assuntos relativos a partilhas de dinheiros, a dinheiros conjuntos, e, talvez, também, um pouco a sensação de que, na intimidade, estão a ser um pouco chamados às vossas responsabilidades. Ora bem, no dia 21, o Sol muda de signo e ingressa no signo de Caranguejo, fazendo, então, repescando toda a influência que Mercúrio foi introduzindo na vossa casa 4, trazendo, então, aqui um pouco de consciência, um pouco de luz para os assuntos sobre o vosso passado, sobre as vossas raízes, sobre o vosso património familiar e afetivo. A casa 4 também podemos relacioná-la um pouco com o nosso sentimento de segurança. Digamos que a qualidade da nossa casa 4 revela um pouco isso. Se o ambiente no qual nascemos, de que forma ele contribui para o nosso sentimento de segurança, para o nosso sentimento de conforto, é óbvio que, independentemente da natureza da vossa casa 4 e de planetas que possam lá estar colocados, esta será, com certeza, uma altura ótima para poderem tomar mais consciência de que natureza é essa e também, obviamente, de que forma podem agora fazer algumas mudanças mais agradáveis. tudo isto vai ser reforçado com a lua nova que será no dia 27, permitindo, então, um pouco esta energia de segurança em termos familiares e também em termos do nosso passado, onde é que nós vimos todos estes temas da casa 4. já no final do mês, encostadinho, já no dia 29, já mesmo encostadinho ao final do mês, Vênus volta a fazer um aspecto que necessita aqui alguma atenção, principalmente no vosso caso, porque Vênus rege a vossa casa dos valores da casa do dinheiro e ao fazer uma quadratura à Neptune, pode haver aqui um pouco uma sensação irreal sobre os gastos e talvez uma facilidade em se iludirem a este respeito e a tornar todos os temas da casa 2, da segurança material, menos práticos, menos pragmáticos, isso pode ter a sua utilidade, com certeza, e por vezes é necessário haver esta inspiração, esta elevação de Vênus através deste contato entre Vênus e Neptune. No entanto, estejam atentos para não se envolverem em ilusões que mais tarde possam causar algum tipo de arrependimento. Agradeço-vos ter estado desse lado, conto convosco para julho e espero que tenham um excelente mês de julho. Obrigada e até já! Agradeço-vos ter estado